No episódio anterior, um misterioso vilão começou a sabotar o especial de Natal do Quintal da Cultura. Quem será ele? Confira agora mesmo! Vamos capturar esse vilão! Como será que ele se chama, hein? De onde será que ele veio, hein? Dê uma olhada nessas imagens. São de algumas horas atrás. Mas onde é isso? E o que é isso? Esse é o departamento de projetos arquivados. É onde ficam todos os projetos que nunca viraram programas de verdade. Não! Eu estou livre! Eu existo! Finalmente! Depois de décadas preso nessa pasta, vou poder realizar o meu sonho. Ter um programa só meu na TV Cultura. O A Fon Fon Sushô! Volteiro meu ronfiro! Uuuuuh! Ai, eu me cascar em boletas! A gente tem que pegar esse tal de apontas! De qualquer jeito! Aham! Agora mesmo! Nossa! Nossa! Eu vou falar! Nossa! Ai, não fui eu! Não fui eu! Não peguei nada! Juro, juro! É rosa! É rosa! Ai, que lindo! Tô abrigada! Ai, que delícia! Atenção, segurança! Atenção dobrada! Suspeito aí na área! Ué? Cadê todo mundo? Switcher? Tem alguém aí? Switcher? Alô, produção? Tem alguém em cima? Ah, não era sem tempo, hein? Onde você tava? O que que tá acontecendo? Onde tá todo mundo? Oi, diretora! A equipe toda de gravação e a turma do quintal. Desapareceram. Ei! Ei, Ludovic! Cuidado! Vai ser curta! Diretora! Diretora! Bonito! Oi, Beti! Obrigado! Só que a gente tá bem atrasado pro nosso ensaio. O que que aconteceu? Obrigado por perguntar, diretora. Sabe o que que é? É que tem um vilão tentando dominar a TV Cultura... Ah! E o nome dele é... Afonfunso. Criativo? Oi? Oi! É! O nome dele é Afonfunso. É Afonfunso. Não, eu não tô entendendo. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, voltou! Ai, que bom! Ela tá vindo com... Desgruta! Eu tô te protegendo, te protegendo. Olha, rapaz! Diretor... Gente! Meu diretor sumiu! Será que ela foi raptada pelo Afonfonso? Atenção todos! Meu nome é Afonfonso. E agora sou eu quem manda na TV Cultura. A partir de hoje, todos os programas estão cancelados. Esfoca a Beth Rodrigues agora. Tem alguém aí? E você para com esse... Inclusive, o Quintal da Cultura. Esse é o programa que eu não gosto. A partir de hoje só virá um programa na TV Cultura. O Afonfonso Show! Tem que ficar aí nas caixas aí. Mestre, você tá ouvindo isso? Com ele, a TV Cultura terá muitos tontos de audiência e milhões de visualizações da internet. Isso se a gente permitir, né, pessoal? É! Então, vamos lá capturar esse tal de Afonfonso. Olha, querida, graças a você. Toda a TV Cultura agora sabe quem é. Afonfonso! É sim, é sim! Então, eu vou te pedir uma licencinha. Porque agora, euzinho Afonfonso tem um programa para ser transmitido! Tchauzinho! Olha lá ele! Vão para trás dele! Vão para trás dele! Vão para trás dele! Vão para trás dele! Para onde que ele foi? Ô, Félia, vamos para lá! Vocês dois para lá! Bica calado! Bica calado! Ai! Despistei aqueles bobaleões! Para, doaí, seu vilão! Gostou?! Eu fiz um pouquinho pra projetar... Tchau, 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 tchau. Ué, cadê esse vilão? Ai, coitado! E aí, encontraram? Alfonso! Vou pegar o... Vai, vai, vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí, vai, vai! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Diz a volta! Música 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 daquele projeto e me tornar assim um personagem de sucesso. É, eu acho que eu devia ter ficado arquivado pra sempre, não é? Eu só queria fazer as crianças felizes. Opa, cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui! Ah, mas como é que vocês desceram tão depressa? Tão escorregado, ué! Que foi? Afonso, a gente! Perdoa você. Oi, oi, Cecília! E aí, escolheu as músicas pro nosso especial, Cisazó? E o Afonso me ajudou. Muito obrigado. Uau, uau, uuuh, e olha o Zônio, essa árvore de Natal ficou totalmente excelente. Pô, 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 pô! Obrigado, Dorô, o Afonso me ajudou. Pois é, e o Afonso também me ajudou a organizar os combs, Babs, né? Eu ajudei, mas eu só dei assim um toque especial, né, Dorô? Ah, que lindo! Bom, e o Afonso também devolveu o meu paletó lavadinho, passadinho! E o Quelônio também me contou que você ligou pra todos os convidados. Ah, era o mínimo que eu podia fazer, né? O Natal, a época do Natal é a época de pedir perdão e também de perdoar, não é? É a época dos bons pensamentos, mas também das boas ações! E olha, isso não vale apenas para o dia, tem que valer para o ano inteirinho! Bem, 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 bem! Baixinho, baixinho! Ah, eu não sei com o que discurso muito! Um vale, um vale! Para os roteiristas que escreveram! Não, 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 eu improvisei, eles dão liberdade pra gente, a direção da liberdade pra gente, eu improvisei Gente, gente, e os roteiristas? Pessoal, bom dia Esqueceu, vocês meio amarradinhos ainda Mas a gente vai resolver o encarar Gente, gente, peraí, falta uma coisa, né? Feliz Natal!